Deixe o like e se inscreve no canal até os 9 segundos, senão todas as suas skins serão deletadas, salve as suas skins! Com milhões de jogadores ativos diariamente, o Fortnite e o Battle Royale é que é atualmente o jogo mais popular do mundo. E o hype do Fortnite dominou completamente o mundo. E quase todas as pessoas, inclusive, já viram falar do Fortnite. E apesar, é claro, né, de ser um jogo sensacional, infelizmente algumas pessoas são viciadas no Fortnite e acabam levando o jogo muito a sério. E o pior disso tudo é que várias vezes esse vício em excesso pode ser muito prejudicial à saúde. E olha só essa skin novinha aqui, lançamento na loja do Fortnite, sério mesmo, ela tá incrível! E mais incrível ainda é que ela vai estar indo agora completamente de graça para mais um apoiador do código SHERBYGAMERYTB, que mandou lá no Instagram uma foto mostrando que sempre apoia o meu código. E tendo pra vocês esse skin aqui com todo o carinho do mundo, meu amigo, eu espero de verdade mesmo que você goste! Sucesso! Todos os presentes foram entregues! E você aí de casa, quer saber como concorrer de graça às melhores skins aqui da loja do Fortnite? Se a sua resposta foi sim, é muito fácil! Basta clicar na loja de itens e depois em Apoia um Criador. Aí você coloca o código SHERBYGAMERYTB, clica no botão de acertar e pronto! Feito isso, agora basta você tirar uma foto, postar lá no seu Instagram que você tá sempre apanhando o código SHERBYGAMERYTB e me marcar nela! Lembrando que você tem que me seguir também, pra quem não sabe o meu perfil é o arroba SHERBYGAMER! E na foto que você me marcar, coloca também o seu nick Epic Games, porque só assim eu vou conseguir te adicionar no Fortnite e te mandar os seus presentes! Mas prontinho, fazendo isso aqui você já vai estar concorrendo! E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai! Então, renove o seu código! Renovando o seu código, você me ajuda a estar continuando trazendo vídeos incríveis pra vocês todos os dias! Fora que você ajuda de verdade mesmo o canal! Então se você gosta de vir, gosta aqui do canal, gosta dos vídeos do canal, apoia o código SHERBYGAMERYTB! E tem uma coisa muito legal também, como uma forma de agradecer a todo mundo que apoia o meu código, eu tô dando mais de 100 mil V-Bucks aqui todos os meses de graça para os apoiadores do código SHERBYGAMERYTB! E esse tantão de V-Bucks tá indo tudo aqui em skins pra você! E o mais legal ainda é que várias pessoas estão ganhando a primeira skin aqui graças ao código SHERBYGAMERYTB! Ou melhor, graças a cada um de vocês aí de casa que sempre apoia o meu código! Então já sabe né, quer me ajudar, quer ajudar o canal, quer ajudar pessoas a ganhar a primeira skin, concorre a sua própria skin, isso tudo de graça, apoia SHERBYGAMERYTB! O código que realmente dá a skin pra você, e dá mesmo! Debs tá travando uma batalha perdida aí contra o Fortnite! O seu filho de 17 anos, Carson, está registrando 12 horas por dia jogando Fortnite! E inclusive os professores dele reclamaram bastante pra ela, que em todas as aulas ele dorme! E na hora da prova é aquela coisa horrível, só notas baixas! E inclusive o Carson, que é o filho da Debbie que a gente tá falando aqui, ele recentemente teve todos os seus dispositivos eletrônicos retirados! E a mãe dele disse que só vai devolver pra ele quando as notas dele melhorarem! No entanto, o garoto não aceitou muito bem essa escolha dos seus pais, né, de retirar os seus eletrônicos! E ele não reagiu nada bem a essa punição! E foi exatamente essa atitude dele, que fez com que a mãe perdesse a paciência de uma vez por todas e anunciassem em sites de vendas todos os seus eletrônicos! E sim, agora ele não tem mais nada, sendo assim não consegue mais jogar o Fortnite! Existem também vários atletas profissionais que estão ficando viciados em jogos, inclusive em jogos como o Fortnite! Existe um time em específico que chama Vancouver Canucks, que inclusive esse time faz parte da National League, que é uma liga oficial de hockey no gelo! E foi exatamente nesse time que eu tô falando pra vocês que jogadores profissionais, né, que trabalham com esporte, tiveram problemas aí envolvendo o Fortnite! E esses problemas, inclusive, começaram até do time tentar levar os jogadores a reuniões! E jantares, inclusive, que proibiram o Fortnite, porque o pessoal tava tão viciado que não conseguia largar o jogo nunca! Quando eles não estavam treinando nem fazendo coisas do tipo, era só isso! Fortnite, Fortnite, Fortnite! O David Price, que é um arremessador do Boston Red Sox, que é um time super famoso de beisebol, que inclusive já venceu, né, o World League of Baseball, que é como se fosse a Copa do Mundo aí pro beisebol! Esse jogador que eu tô falando pra vocês, que é um grande astro, inclusive, ele já foi afastado do time por um determinado tempo! E isso tudo aí por causa de problemas no pulso! E segundo o próprio jogador, esses problemas no pulso vieram aí de várias e várias horas jogando Fortnite! E ele não é o único! Alguns outros atletas, inclusive, já foram afastados por estar indo dormir tarde demais! E por dormir muito mal, no outro dia acabavam não acordando ou perdendo horários! E muitos desses horários que eles acabavam perdendo eram partilhas oficiais de campeonatos e treinos! E o pior é que existem casos também de jogadores profissionais que já inventaram aí que se machucaram, só pra continuar faltando os treinos e jogos aí de competição pra poder ficar jogando Fortnite em casa! Sério, olha que ponto chegamos! A onipresidência do Fortnite criou uma ameaça mais generalizada, digamos assim! E isso acontece no contexto de preocupações mais amplas sobre o uso excessivo de consoles e smartphones! Algumas pessoas agridem outras pessoas apenas para poder continuar jogando isso em interrupções! E existem pessoas também tão viciadas no jogo que simplesmente o jogo começa a atrapalhar tudo! Desde relacionamentos básicos pessoais, até mesmo em brigas familiares! Quando vai mais além até em fim de casamento! Sério, a coisa é séria! E atualmente o Fortnite parece não estar causando apenas de problemas para crianças! Um serviço de divórcio online lá no Reino Unido Diz que 200 pessoas citaram o Fortnite e outros videogames esse ano! E essas citações aí são como motivo de rompimento de casamentos por conta de um vício extremo no Fortnite! Ou seja, as pessoas estão se separando por causa do Fortnite! A pessoa tá casando e tá passando mais tempo no Fortnite do que a própria pessoa que casou! E o que acontece é que alguns jogadores não sabem parar de jogar e acabam deixando seu parceiro de lado, né? Vez ou outra! O que gera várias discussões e consequentemente o fim dessas relações! Outra criança que também tem preocupado seus pais é a pequena Kylie que tem apenas 12 aninhos! Agora a Tia precisou ir às pressas pro hospital porque ela tava mentindo pros seus pais que estavam se alimentando Sim, ela não tava se alimentando isso só pra poder ficar jogando sem parar! E foi aí que do nada ela desmaiou enquanto jogava! E os pais dela simplesmente disseram que não sabiam, né? Que ela tava tão viciada no Fortnite que a partir desse momento eles iriam começar a monitorar ela mais de perto! A Kylie passou vários dias sem se alimentar apenas pra conseguir fechar o passe de batalha mais rápido! E ela dava a comida dela pro cachorro comer! E isso tudo pra ela voltar mais rápido pro jogo! E ela nem tomava banho! Ela só trocava de roupa e falava aí que tinha tomado banho! Depois de ficar 15 dias no hospital ela voltou pra casa! E muito chateada inclusive! Porque ela não tinha conseguido completar todas as categorias do passe! E é claro! Se ela tivesse se alimentando bem e cuidando da sua saúde com certeza ela não teria passado mal e teria também conseguido completar o passe de batalha! E os pais dela é claro decidiram dar mais uma chance pra ela pra ela poder continuar com o Fortnite que é o jogo favorito dela! Mas isso tudo com uma única condição! Que é a dela nunca mais deixar de fazer as coisas importantes por causa de um jogo! Ou seja, ela tem que estudar primeiro! Socializar com seus amigos! Tomar banho! Comer! E aí depois sim ela pode jogar! Mas nunca mais deixar essas coisas de lado! Um dos sinais da verdadeira dependência de alguma pessoa é que ela sente uma vontade de jogar mais e mais e mais e cada partida que vai jogando vai ficando com mais vontade! Inclusive nesse processo essas pessoas acabam perdendo vários amigos e se afastando da família né por conta disso do vício que só quer saber de jogar! Ryan é o pai de uma criança que precisou de uma ajuda psicológica para se livrar do seu vício no Fortnite! Segundo ele a sensação que você tem quando você joga Fortnite é a mesma de quando come uma barra de chocolate! Isso libera um estímulo no cérebro que gera o vício! E se não cuidarmos podemos ficar muito doentes por deixar tudo de lado e ir pelo Fortnite ou pelo jogo que seja! O Ryan no caso dele ele jogava demais pra amenizar um pouco da ansiedade que ele passava! E o pai dele notou que o jogo acabou deixando ele extremamente viciado e mais fechado ainda! E foi exatamente nesse momento que ele viu que era hora de intervir! Porque do jeito que as coisas iam certamente uma hora algo pior ainda poderia acontecer! E o Fortnite por sua vez é um jogo maravilhoso! É um jogo muito legal! Porém algumas pessoas podem causar sérios problemas! E por isso que eu sempre digo pra vocês que é muito importante ter cuidado e saber separar a site em hora de jogar com a hora de fazer as coisas importantes aí que qualquer pessoa tem pra fazer! Então por favor rapaziada sempre obedeçam os seus pais! O rapaz acabou tendo uma parada cardíaca após ele ficar 3 dias seguidos jogando o Fortnite em uma lan house em 24 horas inclusive é muito comum em alguns países mesmo quando a polícia e os paramédicos chegaram pra ajudar o rapaz nenhuma dessas outras pessoas fizeram nada simplesmente continuaram nas suas partidas era absurdo! A temperatura fria, o tempo sem comer, o excesso da exaustão das longas e longas horas jogando o Fortnite provavelmente contribuíram demais pra parada cardíaca desse rapaz e os donos do local inclusive eles disseram que ele era um cliente frequente e que ele costumava jogar vários dias consecutivos em maratonas que duravam até mais do que 5 dias! E quando perguntaram pra família dele né sobre o que aconteceu a família disse que ele já tinha saído de casa alguns dias mas ele sempre fazia isso e ficava muito tempo sem voltar e por isso que eles não foram atrás dele porque até então ele sempre voltava e tava tudo ok e ele sabia que ele gostava demais de fazer isso! E o mais triste disso tudo é que infelizmente o rapaz não resistiu e isso porque ele ficou várias horas sem nenhum tipo de atendimento e os funcionários do local inclusive disseram que eles não se preocuparam quando viram ele caindo na mesa já que como era um lugar onde vários jogadores passavam dias jogando era comum ver eles dormindo na mesa então pensaram que tava tudo certo! A mãe de Aiden Molina de 8 anos chama o seu filho pequeno de obcecado porque apesar dele ser um garotinho tão novo ele diz com todas as letras possíveis que o Fortnite é a vida dele pai dele diz que a Epic Games fez isso tudo de propósito criou o Fortnite com esse intuito de causar vício nas pessoas e tudo mais e de acordo com a Epic Games mais de 400 milhões de jogadores estão registrados jogando Fortnite regularmente e segundo a própria Epic Games a culpa desse vício é unicamente dos pais porque os pais que estão lá pessoalmente todos os dias para educar, policiar e conseguir lidarem melhor com essa situação a mãe do Aiden disse que entraria com um processo contra a Epic Games para o pagamento do tratamento do filho e pra vocês terem noção de tanto que é sério quando o filho deles não joga Fortnite ele tem crise de abstinência ele começa a passar mal, é uma coisa realmente preocupante já a Epic Games respondeu que o jogo é indicado para maiores de 16 anos e que de mais de 400 milhões de jogadores menos de 1% de jogadores tem esses problemas com vício e que o vício é apenas uma questão de saber separar as coisas e é por isso que mais uma vez eu falo rapaziada por favor todos vocês aí se o seu pai pede pra você sair do jogo dá uma saidinha e escuta ele sempre converse e evitem brigar também porque na base da conversa tudo se resolve não é na base da gritaria e eu sei que vocês são todos gente boa e que eu não vou fazer esse tipo de coisa vão ficar com notas boas não vão faltar aula e do mesmo jeito vão fechar o passo de batalha e ser bom no jogo porque dá sim pra você ser ótimo no Fortnite sem deixar de complicar suas obrigações e tamo de olho quem é da Fish Gang tem que fazer tudo certinho mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo já chamo aí 6 amigos pra se inscreverem aqui no canal do Sherby e bora lá rumo aos 1 milhão de inscritos sério, quando eu pegar 1 milhão de inscritos vai ter uma surpresa que vocês vão adorar e lembrando que tem uma cena extra que eu não posso postar no YouTube porque é muito forte que vai estar lá no Sparkle e o link vai estar aqui na descrição então espero todos vocês lá tamo junto, até mais e tchau e pera aí, pera aí já tava esquecendo deixa o like e apoia o código Sherby Gamer no seu TB o Cote da Skin pra você